Quero que continuemos da mesma forma, com muita saúde e força para lutar e conquistar nossos sonhos, com as nossas viagens incríveis e os momentos de reflexão quando encontramos uma paisagem linda e encantadora. E que a felicidade, a complicidade, o respeito e a nossa dedicação sejam o nosso caminho e não o destino. Tudo foi preparado nos mínimos detalhes, com muito amor, com muito carinho, para de alguma maneira apontar para aquilo que existe dentro do coração de vocês. O amor, de fato, é aquilo que permanece na nossa existência. É aquilo que faz o nosso coração pulsar. Eu tenho a honra de declará-los casados. E agora você pode beijar a noiva. Um beijo para vocês e um abraço muito carinhoso de nós dois. E divirtam-se! Um beijo para vocês e um abraço muito carinho. O casamento é a fundação de uma família e a família é um mistério de amor. Um beijo para vocês e uma família e um abraço muito carinho. Um beijo para você e um abraço muito carinho. Obrigado.